Fala pessoal, como vocês estão vendo, estou agora no microfonezinho, comprei, cadê ele? Está aqui, para ver se ajuda melhor no áudio, porque a minha oficina é próxima ao BR, aí os carros passam, aí desconcentram um pouco. Então o seguinte é isso, perguntaram se o fio do secador, quais são as causas que ele faz, se ele danifica alguma coisa, como fazer um teste para saber se ele está com problema, quem é que causa problema no filtro secador, com quanto tempo eu posso trocar ele, ou com quantos KM, e essas coisas eu vou falar, certo? Você que é novo no canal, se inscreva no canal, na descrição tem mais vídeos para vocês, e lembrando que esse número é o WhatsApp para serviços, quem vai ter que fazer serviço, é só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente conversa lá, lembrando que eu faço motor, castro, mastro, cadencial, válvulas, freio, a gente mexe com um bocado de coisa aqui, no caso eu mesmo, está certo? Então conto para a força de vocês aí. Lembrando que a oficina fica aqui em Pernambuco, em Vitória, de Santo Antão, se alguém estiver passando por aqui, próximo, entre em contato comigo, se der para fazer um socorro também, eu faço. Lembrando que se der, tá bom? Então, o filtro secador, não importa a marca, se é Vabrigo, Quinoa, ou qualquer outra marca, não importa, tá bom? Qual é o problema? Primeiro aqui, qual é o problema que o filtro secador causa no caminhão? Primeiro é esse. Agora, eu estou falando isso aqui para filtro secador, né? Claro. É, filtro secador, assusta filtro secador. Vamos esquecer as outras válvulas. A válvula regular de pressão, Quinoa, Vabrigo, o mais antigo, pode esquecer. Somente filtro secador. Qual é o primeiro sintoma que ele causa? Quando ele está com problema, ele não enche o balão de ar. Não enche os balões. Ou quando enche, é com muita dificuldade, você acelerando muito o seu caminhão. Só que, como é que você vai descobrir que realmente é ele? Né? Para descobrir, como é que a gente faz? Cadê? É simples. Vou mostrar aqui. Não vou mostrar aqui, porque não tem como mostrar, né? Mas você não sei o que eu vou descobrir. É só você seguir o cano de ar do compressor. Vai chegar na válvula secadora. Quando chegar na válvula secadora, aí no outro lado, no outro lado, vai estar saindo. No outro lado, vai ter uma válvula de lado do filtro secador. De lado aqui da válvula PU. Vai ter uma outra válvula lá. Uma seis circuitos, quatro circuitos, mas vai ter uma válvula. O que você faz? Você pode tirar essa válvula, né? Tirar a quatro circuitos, afastar a quatro circuitos da secadora para poder olhar se tem sujeira aqui dentro. Às vezes, pelo tempo, né? Se você passar muito tempo sem você trocar esse filtro, ele se destrói dentro. Cria umas bolinhas bem pequenininhas, mesmo. E essas bolinhas, elas ficam caindo por aqui, pela conexão, entram na válvula quatro circuitos ou seis circuitos, né? Isso pode acontecer. Então, você vai e vê se tem algumas bolinhas soltas por aqui, né? Ou muito óleo, muito óleo de motor. Porque quando o compressor de ar está ruim, o compressor manda óleo do motor para dentro da válvula secadora, que a válvula secadora vai e manda para dentro do filtro secador. Filtro aqui, secador. Esse óleo fica todo no filtro. Então, de ter muito óleo, por ter tanto óleo assim, ele fecha, ele prejudica o filtro. Enche o filtro de óleo e fecha as passagens do ar. Não passa. E quando passa, é você acelerando muito. Se você colocar aqui o dedo e ver que tem muito óleo, tem muito óleo, né? Tem umas bolinhas. Logo de início aí, se você ver que tem muito óleo, e até aqui, ó, na descarga, se você tiver um filtro, você vai ver que o filtro está muito cheio de óleo. Tem isso também. Se está muito cheio de óleo, então já tem óleo na válvula. Afasta quatro circuitos, ou a seis circuitos, e vê se tem aqui, ó, muito óleo também. Se tiver, o que você faz? O compressor de ar, o cano do compressor de ar está engatado, na válvula, né? Porque, no caso, existe várias, válvula, válvula, APU, né? Onde pega o cano. Esse aqui é aqui, ó. A válvula, o quatro circuitos, o seis circuitos, pega aqui. E aqui é o cano do ar, do compressor. Vem o cano de ar do compressor para cá. E aqui é a série do ar. Você tira a válvula, o quarto circuito, o seis circuitos, vê se tem muito óleo. Se tiver muito óleo, já sabe que o filtro já está cheio de óleo. Só que você funciona o seu caminhão. Funciona ele na marcha lenta, e vê se está saindo o ar por aqui, ó. Agora o ar forte, você vai pegar o dedo, e colocar assim, ó. Não precisa pressionar muito de querer quebrar o alumínio, não. Segura um pouquinho, pressiona um pouquinho. Se você conseguir prender, tem coisa errada. Ou no filtro secador, ou na válvula secadora, ou no seu compressor de ar. Como descobrir? Tira o cano daqui, ó. Que está vindo do compressor de ar. Tira o cano, e faz o mesmo procedimento. Na boca do cano, prende. Se você conseguir prender, que tem alguma coisa errada com o cabeçote ou compressor. Pode ter a possibilidade de quê? Das paletas do cabeçote ou do compressor, está quebrada. Ou o compressor de ar está com muito óleo nele, já está com muito desgaste, e está sem pressão. Mas a possibilidade é mais as paletas do cabeçote. Às vezes as paletas, porque com muito tempo, um desgaste, ela perde a pressão, ela perde a vedação dela. Então, esse é o teste. Porque se você colocar o dedo no cano de ar, e viu que tem muito ar, está muito forte, coloca de volta. Aqui ficou fraquinho o ar. Então, se o ar está muito fraquinho aqui, já sabe que o compressor de ar está bom. Está com muita pressão no cano de ar. Mas quando eu coloco o cano de ar na saída da válvula, o ar está muito pouquinho, muito fraquinho. Então, ou o fio secador está entupido, ou a válvula secadora está entupida. O que é que você faz? Delíquo caminhão, esvazia os balões de ar, esvazia eles. Tem pessoas que trocam esse fio de ar com o balão de ar cheio. Eu nunca fiz isso. E também não vou arriscar, porque ninguém sabe nada. As pessoas dizem que realmente não acontece nada não. Mas só que eu, eu mesmo, não confio muito. Porque se o balão de ar está cheio, um dia pode acontecer de ter a possibilidade dele, quando eu folgar, que ele estourar e machucar. Então, é melhor você se prevenir, melhor se prevenir, esvazia os balões de ar, pega uma cinta, ou senão você fura ele e roda mesmo com alguma coisa. Lembrando que, pode você tirar com a cinta, que é muito apertado, ou você fura ele, fura, para poder rodar. Lembrando que, também, às vezes, pelo tempo de uso, pelo tempo que você trocou esse filtro, às vezes ele cola na válvula, ele cola no alumínio da válvula, na rosca, e, quando você vai rodar o filtro, ele sai puxando a rosca, e estraga a válvula. Então, já fica já ciente. Quando tiver, que ela não mexer nela, já fica ciente, que pode ter a possibilidade, de você chegar a trocar a válvula. Ok? É o único jeito. Você vai ter que desmontar, para poder ver. Ou a válvula secadora, ou a válvula secadora, ou o fio secador. Está com problema. Aí você diz, por quanto tempo eu troco o meu filtro? Mas não vou dizer por quanto tempo, mas se você troca uns 100 mil, uns 100 mil mesmo, você examina, você tira ele. Tira. Principalmente, se o seu compressor de ar, estiver jogando muito óleo, para dentro das válvulas. Tira a válvula, tira o fio secador, esvaziando o balão, lembrando, e examina como é que está o filtro. Se está muito sujo, troca ele. Porque é o filtro, que segura todo o óleo do motor, quando o compressor de ar, está com problema. É esse filtro aqui. Ele evita, contaminar todas as válvulas, o pulitão de freio, as válvulas da caixa de marcha, o servo de embreagem, tudo. O filtro que segura, toda essa impureza. Ok? Então, tchau para vocês aí.